Porto nos partidos aliados, o que agora não pode é continuar usando a Caixa Econômica Federal como um portel para as suas indicações políticas e a partir delas, para as suas ações criminosas, para o povo ser desempregado. Essa é a relação do Estado brasileiro e a classe política que o povo já quer interromper com a sociedade brasileira, não só na Caixa Econômica. Isso vale para a nomeação do diretor da escola do seu filho.